Olá, eu sou Isabela Castro, sou terapeuta ayurvédica e estou aqui para convidá-los para o primeiro Congresso Brasileiro de Ayurveda online. Vai ser totalmente grátis e estará disponível para vocês a partir do dia 30 de março até 6 de abril. O tema da minha palestra será de terapias sutis na Ayurveda. Para se inscreverem, acessem o site www.congressobrasileirodeayurveda.com www.congressobrasileirodeayurveda.com